Música Estamos iniciando mais um Café com Saneamento com o Grupo Novais e dessa vez eu tenho o grande prazer de ter um profissional referência na área de saneamento, o Wilson Bom. Peço para que você se apresente, fale um pouquinho do que você trabalha hoje para a gente começar o nosso bate-papo. Beleza. É um prazer estar falando com vocês, estar participando desse quadro importante. Meu nome é Wilson Bom, hoje eu estou diretor operacional da BRK Ambiental aqui no Projeto de Alagoas. A gente está trabalhando aqui num contrato de 35 anos junto ao governo do estado e aí são grandes desafios e a gente está aqui para fazer a diferença. Que desafio! São quantos municípios nesse contrato? Bom, como a gente está no Café com Saneamento e quando você fala eu já vou servir um cafezinho para a gente aqui para mim e para você. Tá bom, tá ótimo. Bom, a gente está aqui então na região metropolitana de Maceió. São 13 municípios, Maceió e mais 12. Esse contrato é um contrato muito particular, obrigado. É um contrato muito particular porque ele foi o primeiro contrato, o primeiro leilão feito logo após o marco legal de saneamento, o novo marco de saneamento. E aí a gente tem aqui um modelo diferente de todos os contratos que eram comuns e existiam antigamente. Então hoje a gente tem a Casal, que é a empresa estadual, que ela produz a água e entrega para a BRK, a BRK compra e distribui para a população e esse é o ponto principal de diferença dos contratos normais. Das 13 cidades onde a gente opera, 10 a Casal continua operando nessa questão de produção e tem 3 que eram serviços autônomos, né, Barra de Santo Antônio, Marechal e Atalaia. Essas 3 cidades eram serviços municipais, esses serviços foram extintos e a BRK assumiu a concessão plena que a gente fala. Então são 10 municípios com concessão parcial e 3 municípios com concessão plena e todos os investimentos vão ser feitos pela BRK para regularizar a questão de abastecimento, questão de esgotamento sanitário e tudo mais. Legal. O que eu vejo, bom, 13 municípios pensando a realidade do Brasil, né, a gente tem locais que a gente tem situações do saneamento evoluídas, situações que precisam evoluir, né, e aí como a gente está fazendo esse café com saneamento que atende o público brasileiro, eu acredito que muita realidade que vocês estão evidenciando hoje não é a realidade do restante do Brasil, né. Então desses 13 municípios, eu acho que tem de tudo, nós temos aí a grande referência que é Maceió, né, em Maceió, vamos focar em Maceió, capital turística e referência dos polos turísticos, referência nacional, né. Muitas vezes o pessoal vem pra cá e querendo curtir essa beleza natural fantástica. Fala um pouquinho do esgoto sanitário, qual é a realidade que vocês encontraram e aonde vocês querem chegar com essa parte de infraestrutura de esgoto sanitário. Tá, então, isso é importante, né, a gente sabe, todo investimento de saneamento traz benefícios gigantescos, não só pra turismo, mas pra saúde, né, pro emprego e pra tudo mais, a economia gira com o saneamento. A gente chegou aqui em Maceió, então, o contrato começou em 2021, a gente está indo pra dois anos e meio de contrato e a gente tinha uma parte existente, né, de saneamento de esgotamento sanitário aqui. Basicamente, 30% da cidade era atendida com o sistema de esgotamento sanitário. Existe um emissário submarino que recebe boa parte desse volume que é coletado e o emissário, ele faz a... não trata, né, ele é só uma estação de disposição oceânica, então a gente tira os sólidos e depois coloca lá no oceano depois de três quilômetros lá pra frente. Todo esse sistema que existia, ele precisava ser modernizado. Então, a gente fez nesses primeiros dois anos a modernização de tudo que a gente tem aqui. Então, reformamos elevatórios, fizemos automação, fizemos adequações no emissário, trocamos bombas, colocamos bombas reserva, que em muitos locais não tinha, né, a gente fez os investimentos pra deixar o sistema confiável, pra garantir a confiabilidade do sistema. Aqui no nosso... na nossa área, Maceió especificamente, tem uma... a gente costuma brincar, né, quem gosta de futebol vai saber, os times aqui de Maceió são uma sopa de letrinhas, né, CRB, CSA e tal, e aqui no saneamento não podia ser diferente. Então, a gente tem a BRK, que trabalha com toda a parte de água e o esgoto 100%, então, assim, a gente tem que fazer as obras e operar o que é existente, mas dentro de Maceió existem ainda duas situações bem particulares, bem peculiares. Uma delas é a Sanama, que é a saneamento do alto de Maceió. É um outro contrato de concessão, anterior ao contrato que a gente tinha, uma PVP, de investimento na parte de esgotamento sanitário, e que pega a região da parte alta de Maceió, de a região do Benedito Bentes. Então, esse contrato já existia e é um contrato de concessão, junto com a Casal, pra se fazer investimentos na área de esgoto da parte alta de Maceió. Então, esses investimentos de esgoto na parte alta de Maceió não são responsabilidade da BRK. E aí já estão em andamento, ainda não estão 100% finalizados, mas as coisas estão avançando lá. Na parte média de Maceió, entre a parte baixa, que é a cidade, e a parte alta onde a Sanama está trabalhando, a Casal fez também uma parceria de locação de ativos, que se chama Sanema. Então, é uma... a gente brinca... uma sopa de letrinhas, né? E que confunde muito a cabeça da população, porque nunca sabe a responsabilidade da BRK, é a da Sanema, é da Casal, de quem que atua aqui. Então, a Sanema, ela fez diversas estações de tratamento, diversas estações elevatórias de esgoto, fez uma estação de tratamento de esgoto muito boa, moderna, que fica aqui na região do Farol. E aí, passou a operação desses ativos pra BRK. Então, a gente está operando isso. As obras terminaram, a gente está operando, mas a Casal paga um valor de locação desses ativos pra empresa que fez esses trabalhos. Então, a gente tem ainda dentro de tudo isso, somando a área da Sanama, essa área da Sanema que foi recém-entregue, e a área que já existia, a gente está indo aí para um pouco mais de 50% de atendimento à questão do esgoto. Só que a gente precisa fazer muito investimento, a gente tem que acertar muitas coisas, né? É importante a gente falar isso, como eu, de novo, reforçando. A questão do saneamento, ela traz benefício para todo mundo. Imagina o pessoal vem para cá, visitar a cidade, essas praias são lindas, e de repente encontra uma língua suja, de repente encontra um despejo de esgoto que não é adequado caindo para lá. E esse esgoto, a gente está também combatendo esses lançamentos regulares, um projeto que chama Saneamento Alimpo, que são vistorias nas casas, nos imóveis, nos prédios, para identificar se eles estão usando a ligação de esgoto da forma adequada. Muitas pessoas, por desconhecimento mesmo, às vezes ligam o esgoto na galeria de água pluvial, né? E está errado. A gente vai lá, orienta, conversa para que faça a regularização disso, verifica a caixa de gordura, faz uma série de outras análises, água de chuva que não pode cair na rede de esgoto, que traz um prejuízo enorme. Tudo isso causa obstrução. Quando obstrui, o esgoto extravasa, cai na galeria de água pluvial, que está ali para tirar a chuva e ela vai diretamente levar esse esgoto para o mar. A gente já fez mais de 20 mil vistorias, nosso objetivo é fazer mais 55 mil até o final de 2024. Então, a gente tem muita coisa para fazer, identificamos muita irregularidade e estamos trabalhando para melhorar isso. Mas, efetivamente, a gente precisa fazer investimentos estruturantes, a gente precisa adequar, colocar rede nos locais onde não tem, não só Maceió, tem alguns municípios que não tem um centímetro de rede de esgoto instalada e é o nosso desafio fazer isso acontecer e dentro do prazo que a gente tem contratual que a gente quer seguir. Legal. Quando você traz que é 50% do esgotamento sanitário, esse 50% é coleta ou também o tratamento bom? Olha, basicamente, a gente pode falar que é coleta e tratamento, porque o esgoto da parte existente, onde a gente já existia, a gente assumiu a operação que era da Casal, todo esse esgoto é direcionado para o emissário submarino. Certo. Então, ele tem a disposição oceânica, ele tem, dá para se considerar como esgoto efetivamente tratado. Toda a questão da Sanama, tem uma ETE construída, também já é direcionada para lá. E a Sanema também fez a ETE as elevatórias e o esgoto indo para lá. Então, a gente pode falar que basicamente, eu não vou dizer que 100%, mas a maior parte de tudo que é coletado está tendo um direcionamento adequado, ou para uma estação de tratamento de esgoto ou para a nossa estação de exposição oceânica, que é o emissário submarino. Então, assim, já é um avanço, né? Você não só afasta por coleta. Existem, óbvio, alguns pontos, alguns problemas pontuais, a gente está trabalhando para corrigir isso e fazer as estações o quanto antes. A gente, e aí saindo um pouco de Maceió, mas a gente teve alguns casos de unidades que foram depredadas, de unidades que são fora de operação, está no nosso projeto readequar e recuperar todas elas. Legal. E a gente pode falar então que esses outros 50%, um dos grandes focos também é a execução de redes. Muitas casas ainda não contam de infraestrutura pronta, de ser coletada e afastada desse esgoto. Sim, exato. A gente tem alguns locais, algumas áreas aqui que realmente não tem rede de esgoto. As pessoas têm soluções individuais, ou elas têm poças, ou elas fazem o despejo irregularmente na galeria de água pluvial, ou às vezes corre até a céu aberto. Existem alguns pontos onde tem aqueles famosos valetões, e a gente está, de novo, em 2023, a gente está já falando de saneamento há muito tempo, essa realidade tem que mudar. A gente tem que fazer esses investimentos acontecerem, a gente tem que tirar esse esgoto que está indo contaminar os custos d'água, que está prejudicando o meio ambiente. Então, a gente tem que fazer esse investimento o quanto antes. A grande, se você me permite, eu queria fazer um comentário, que é uma coisa que não tem como. O pessoal fala, tem que fazer a implantação do sistema de esgoto, a gente tem que fazer, ou seja, de água. Mas tudo que a gente for fazer, esses investimentos são investimentos, o saneamento é básico, né? São investimentos básicos que deveriam ter sido feitos junto com a cidade. Hoje a cidade cresceu e não foi planejado. Então, todas as vezes que você vai colocar uma rede de esgoto, que você vai colocar uma rede de água, você causa um transtorno na população. Porque você vai ter que impedir o trânsito, você vai ter que transtornos com barulho, né? Não tem como. As obras, infelizmente, elas não são obras silenciosas. Você vai ter um maquinário pesado para fazer escavação e tudo mais. Então, é importante a gente colocar isso e pedir e colocar para todo mundo que, infelizmente, é um preço a se pagar. A gente tem que passar por esses transtornos que são temporários, mas que vão trazer um benefício enorme para a população e para o município como um todo. Então, a gente sabe que causa transtorno, a gente sabe do problema que é a mobilidade, mas a gente também tem que olhar e falar, olha, infelizmente, é aquele remédio amargo que a gente tem que tomar para que as coisas melhorem lá na frente. O benefício vai ser muito maior. Imagina você fazer, e aqui o estado é um estado que basicamente depende do turismo, um estado turístico com praias lindas e maravilhosas. Você chegar aqui e saber que não tem uma gota de esgoto caindo na praia, que não tem nenhum tipo de problema que possa estar acontecendo, que as pessoas, você consegue ir melhorando a condição, melhora a tique de hotel, melhora a questão de trazer mais pessoas para cá, as pessoas vão ficando mais satisfeitas e é uma roda que é uma roda de virtude. A economia, podemos falar que o turismo só vai tender a crescer com toda essa infraestrutura no estado. Exato, é isso. Bom, outra situação. Maceió, a população hoje, qual é? Maceió está próximo de um milhão de habitantes. Um milhão de habitantes. Então, a gente percebe, e com isso eu estou errado, de todos os municípios que tem no estado de Alagoas, né? Maceió é a mais populosa. Depois nós temos o quê? Arapiraca? Arapiraca tem um pouco mais de 200 mil, 250 mil. E aí depois nós temos cidades de portes menores, menos de 100 mil habitantes, provavelmente. Exato, exato. A gente, rodando por Maceió, a gente percebe muitas grotas que vocês falam aqui, grotas, quem é de fora às vezes não pode entender o que são as grotas. Explica o que seriam essas grotas aí. Tá. É uma particularidade aqui do município, e aí fazendo um comparativo, por exemplo, com o Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, a população mais carente, ela subiu o morro, né? Então, ela subiu o morro e ela vive nas favelas, nas comunidades. Aqui em Maceió, a população desceu o morro. A grota são os vales, né? Dos canais, dos córregos, que ficam entre a parte que sobe, né? Da parte baixa, onde é a litoral, pra parte alta, onde é a parte, inclusive, mais populosa, né? E aí, nesse meio do caminho, tem as grotas e as pessoas mais carentes foram morar nessas grotas. É até um comparativo interessante. A gente tem em Maceió, quase um milhão de habitantes, Arapiraca, 200 mil, 250 mil habitantes, e a população de Maceió, que vive em grotas, um pouco mais ou ali em torno de 100 mil pessoas. Se fosse um município, seria o terceiro município do estado. Depois disso vem Vio Largo, por exemplo, que é um município grande que a gente atende, mas não tem 100 mil pessoas. Seria o segundo maior município do nosso projeto, saindo de Maceió. Então, assim, é uma população grande que mora... Representativo. Representativo e que esses 10% da população de Maceió, eles consomem praticamente 20% de toda a água que a gente produz e distribua. Então, assim, é um consumo exacerbado, exagerado, sem o devido controle, e aí é um dos pontos que a gente tem que trabalhar, onde a gente vai colocar muito esforço combatendo perdas e trabalhando nesses locais para que a gente regularize esse volume. O volume que você pede e que você deixa de mandar para outras regiões porque está indo para a grota, a gente consegue melhorar o abastecimento em outras regiões. Ou seja, como é uma região que não se tem muito controle, digamos assim, o per capita deve ser um per capita muito mais elevado quando comparado ao restante da cidade. É, os nossos estudos aqui, o trabalho que o pessoal está fazendo já levantou que é mais de três vezes o consumo per capita de Maceió, que já é alto. Então, a gente já tem um consumo aqui que é muito impulsionado pelo turismo, inclusive, né? A população vem para cá, nos hotéis e tudo mais, e gasta bastante água, mas já é três vezes maior do que o consumo per capita de Maceió, que é alto. Agora, estou aqui no nosso bate-papo e é super importante a gente extrair essa experiência dos profissionais. Como é operar um sistema com uma sazonalidade muito grande? Que eu imagino que aqui em janeiro, dezembro, janeiro, é uma loucura. Imagino eu. É isso mesmo? Quais são as dificuldades que você tem no dia a dia? É complicado, né? A gente, em Maceió, a população é flutuante em feriados e no verão aumenta muito. A prefeitura chama os turistas, né? Tem diversas... A cidade é uma cidade muito bonita e instagramável, né? Então, as pessoas vêm para cá. Mas não só Maceió. A gente tem, por exemplo, Barra de São Miguel, a população normal é em torno de 8 mil pessoas. Na época do verão, chega a bater 50 mil. Olha só! Então, assim, é muito maior a quantidade de pessoas do que normalmente chega. E aí, a gente tem que fazer um planejamento muito bom. A gente tem um programa, que a gente fala programa Verão, junto com a Casal, que produz água na maior parte dos municípios. A gente faz um trabalho de direcionamento e de alocação dessa água para os pontos mais problemáticos. A matriz de produção da Casal, é importante também falar, ela é mais ou menos quase meio a meio. É 60% de água superficial e 40% de poços. Então, na época do verão, a gente coloca os poços em plena operação, tenta dar uma reforçada no abastecimento para que o pessoal não sinta tanta falta de água. Mas, assim, invariavelmente, boa parte dos investimentos que a gente tem que fazer, inclusive, para que a Casal produza água, são investimentos estruturantes de construção ou adequação das estações de tratamento existentes. Por exemplo, a gente vai construir uma estação de tratamento de água no litoral norte, que é o local onde mais está crescendo a população aqui no estado, na região de Maceió, que vai ser uma reta de mais de 1.000 litros por segundo. Então, assim, vai melhorar muito a condição de abastecimento. Então, tem diversos investimentos que vão ser feitos. E hoje, como a gente basicamente está operando o que a gente recebeu com adequações para garantir a segurança operacional e fazer algumas melhorias específicas, a gente tem que fazer algumas manobras, fazer algum movimento para isso. Mas, basicamente, o nosso trabalho vai ser investir para que não falte água, que aumente a capacidade produtiva da Casal. Show de bola! Então, nós estamos falando de bastante, no nosso bate-papo de hoje, falamos bastante de investimento na rede de esgoto e tratamento de esgoto, mostrando aí que tem um desafio enorme pela frente para fazer esse estado lindo ambientalmente se tornar cada vez mais atrativo, né? Falamos também aí das questões da... Nós temos um desafio social muito grande, que são as questões das grotas, né? Nós estamos falando de 100 mil pessoas, é representativo, se a gente pegar em nível de população de Maceió é de 10%, né? E as perdas de água, o que vocês pegaram na realidade de perda de água e quais são os desafios que vocês têm pela frente? Olha, a questão das perdas também é uma questão importantíssima para o nosso projeto. A gente tem, inclusive, uma meta contratual todo, e aí acho importante falar isso, todo o contrato é feito e muito bem organizado para que você vá cumprindo as metas de investimento e as metas operacionais de melhoria do serviço e você seja avaliado em cima dessas metas, né? Então, a gente tem uma meta dentro do contrato que é a redução de perdas, que ela tem que chegar a 25% no vigésimo ano da concessão. O contrato são 35 anos, a gente está em dois anos e meio, então a gente teria que, até o vigésimo ano, chegar a 25% de perdas. Acontece que a gente tem o desafio de melhorar isso o quanto antes. Toda água que você perde em vazamento, você perde por uma fraude, você perde por qualquer outro problema, você deixa de atender a população e deixa de faturar. Então, a nossa meta é trabalhar esse volume de perdas e reduzir esse volume o quanto antes. Quando a gente chegou aqui, o volume de perdas no edital era de 58%. A gente fez diversos estudos, diversas análises, entendemos que tem uma variação nesse número, mas a gente já está trabalhando para que ele seja reduzido o mais rápido possível. Basicamente, o que a gente começou fazendo, e é um trabalho que isso é normal, a gente adequou o parque de hidrômetros, a gente teve que fazer, tinham hidrômetros muito antigos que não estavam marcando nada, a gente tinha uma quantidade muito grande de residências sem hidrômetros, a gente teve que colocar essa situação de instalar os hidrômetros. A gente fez mudanças no procedimento de reparos de vazamentos. Você imagina que a gente, desde o início do projeto até agora, a gente tem uma média de 60 reparos de vazamentos por dia, sem perder nenhum dia. As equipes trabalham 24 horas, então 24 horas, 60 vazamentos, a gente tem mais ou menos 2 vazamentos sendo realizados por hora dentro do nosso projeto. Então, se perde muita água em vazamento também. A gente está trabalhando para reduzir o tempo que a ordem de serviço fica aberta, fazendo campanhas para que a população nos acione. Tem um problema muito grande aqui da população efetivamente não abrir o protocolo de chamado para que a gente vá lá e faça o reparo. A gente faz diversas campanhas e fala assim, olha, pessoal, ao invés de você passar um dia no vazamento, no segundo dia, no terceiro dia, no quarto dia, lá no quinto, sexto dia, você fica revoltado, faz um vídeo e fala, olha que absurdo, aqui seis dias essa água vazando e a BRK não vem tomar providência. Amigo, você não abriu o protocolo, eu não sei que o vazamento existe. Eu preciso ser avisado que isso está lá, que está na rua, que está desperdiçando água. Então assim, ao invés de você ficar lá revoltado que a água está vazando, ligue nos nossos canais de atendimento, abra um protocolo para a gente poder fazer o reparo o quanto antes. Hoje a gente já está conseguindo fazer 100% dos vazamentos em até 48 horas de abertura do chamado. Já é um passo grande, porque às vezes os vazamentos ficavam lá por muito tempo. A gente já está começando uma campanha de pesquisa de vazamentos não visíveis, a gente está trabalhando com algumas modelagens para poder fazer a adequada distribuição da água, colocar água onde precisa mais ou menos e inclusive adequar as redes para isso. Mas também tem um problema, que infelizmente acontece muito. Existia um nível de perdas muito alto e existia uma intermitência de abastecimento. E aí quando você começa a melhorar a sua produção, a melhorar a sua distribuição, e a água começa a chegar em pontos onde ela não chegava antes da forma adequada, começam a aparecer novos vazamentos que antes não eram visíveis. Então a gente vai levando água e vão aparecendo novos vazamentos. Então é aquela brincadeira que você balança a árvore e cai 3, 4 vazamentos ali, está cheio. E é bom porque são oportunidades de a gente poder corrigir e recuperar esse volume que está sendo perdido. Mas a questão das perdas é muito importante. A gente tem as perdas voltadas para a área comercial que a gente tem que adequar, as perdas voltadas à área operacional que a gente está correndo para resolver. E a gente vai trabalhar também muito na conscientização da população porque tem que ter um consumo adequado. A questão das grotas é um desses temas muito sério, que é mais do que três vezes o consumo médio, que já é um consumo médio alto, e a gente precisa não só ir lá e fazer os trabalhos na grota para que se resolva esse problema do consumo, mas também ensinar e fazer o trabalho social com as pessoas. Conscientizar. Conscientizar para que tenha um consumo adequado. Legal. Eu acredito que também quando vocês pegaram, vocês não deviam ter instrumentação para medição da macro-medição. Foi feito bastante investimento nesse setor? Olha, a gente fez sim muito investimento. Quando a gente chegou aqui no começo do projeto, os poços que são 40% da capacidade produtiva da Casal, somente alguns tinham macro-medidores. A gente instalou macro-medidores em todos, inclusive para que a gente possa fazer o pagamento adequado à Casal, que a gente compra água deles. A gente colocou macro-medidores em todos os nossos pontos de recebimento de água. Então, a gente tem o controle de toda a água que a gente recebe. A gente está melhorando a questão da micro-medição, como eu disse, instalando hidromos, para que a gente tenha mais confiabilidade nesses números. E a gente está fazendo também a setorização da rede. Fechando setores, instalando macro-medidores nesses setores para entender exatamente como as coisas funcionam. Então, é um trabalho que exige muito dinheiro. É um trabalho que são muitos investimentos que têm que ser feitos, mas a gente está caminhando para cumprir as metas do contrato e, principalmente, para ser aceitivo. Não adianta. Se a gente não souber o que a gente tem na mão, se a gente não entender o que a gente tem aqui, o que a gente está operando, a gente vai investir errado, a gente vai fazer as coisas da forma inadequada, a gente não vai estar tomando as atitudes que têm que ser tomadas no tempo adequado. Então, o importante nesse período todo é a gente entender o processo, o projeto que a gente está, quais são as particularidades de cada cidade e aí começar a trabalhar para resolver esses problemas. Óbvio, muitos problemas só serão resolvidos com investimentos estruturantes, você vai ter que fazer uma ETA nova, vai ter que fazer um trabalho de grandes investimentos, vão ser mais de 2 bilhões de reais investidos. em 2 anos e meio de contratos, a gente já investiu quase 400 milhões de reais. Se a gente colocar isso em uma conta de padaria, são quase 500 mil reais por dia. Da mesma forma que a gente não deixa um dia sem fazer 60 vazamentos em média, a gente não deixa de investir 500 mil reais por dia no projeto. Aqui é muito dinheiro. É muito dinheiro. E a gente nem começou as obras estruturantes ainda de forma mais agressiva. A gente vai começar agora. Mas então, se a gente não sabe o caminho que a gente vai seguir, se a gente não trabalha para direcionar esses investimentos da forma adequada, você vai estar jogando dinheiro no ralo. Você não vai estar fazendo as coisas adequadas, você vai estar colocando dinheiro numa situação que de repente não vai ter o retorno que você espera. Então, a busca da BRK como um todo, e principalmente aqui em Maceió, é ser eficiente, é ser a empresa mais eficiente de saneamento do Brasil. A gente está buscando ser assertivo nos investimentos, organizando a questão de tudo que a gente vai fazer com prioridades, com quais as melhores práticas a gente pode adotar para que a gente tenha sucesso e para que as coisas aconteçam no tempo adequado. Se não, é cada vez mais colocando dinheiro. A gente sabe, né? Saneamento, como tudo na vida, se você não direciona seu dinheiro, uma hora acaba e você não fez o que precisava fazer. Então, a gente está tentando ser cada vez mais assertivo e eficiente em tudo que a gente faz. Muito bom. Nós falamos muito de Maceió, porque é a referência do contrato seu aqui, mas você pode trazer alguns cases interessantes também dos municípios, dos outros 12 municípios, que são total 13, e do interior aí de realidades distintas que você encontra? Cara, então, a gente tem algumas situações que são bem interessantes. Por exemplo, a gente tem um município, Messias, né? Que faz parte do projeto. É um município que, hoje, ele não tem uma estação de tratamento de água. A água, ela tem uma barragem, uma qualidade muito boa de passagem, né? A água é realmente boa, mas ela tem adição de cloro, então ela é clorada e ela é distribuída para a população. Então, em período chuvoso, a gente tem que, por vezes, parar o abastecimento, a casal para o abastecimento, porque não tem ali uma estação de tratamento de água para poder tirar o excesso de turbidez ou uma variação de cor que possa acontecer. Alguns outros municípios, por exemplo, Barra de São Miguel, eu comentei que a população sai de 8 para 50 mil. A estação de água, de tratamento de água de Barra de São Miguel, os reservatórios que estão lá, eles são superdimensionados, entre aspas, porque eles precisam dar conta, inclusive, desse volume. No período que não é um período de verão, de alta temporada ou feriado, a estação trabalha pouquíssimas horas. Trabalha, enche o reservatório, esse reservatório dá para abastecer a cidade e aí, quando chega no período de verão, ela trabalha 24 horas. Então, a gente tem que entender essas situações para poder fazer cada vez melhor o nosso trabalho. Da mesma forma, por exemplo, Barra de Santo Antônio só tem poço, não tem nenhuma estação de tratamento de água, não tem captação superficial. Então, são particularidades que você tem que entender como que essas situações funcionam, porque traz bastante diversidade na hora de você operar. você tem que saber operar tudo. Ou captação superficial, saber trabalhar com poços, entender como que é o processo de distribuição. E aí, como isso vai acontecer muito nos novos projetos, tem muita coisa para sair no Nordeste, mas aqui a gente tem boa parte dos municípios na área eleitorânea. E aí é um sacrifício, porque o lençol freático é muito alto, você começa a cavar meio metro da água, dá trabalho para fazer reparo, dá trabalho para fazer... Pouca declividade, praticamente plano. Muita elevatória. A nossa previsão aqui é ter quase 400 elevatórias, sinal de projeto. A gente tem muito problema com obstrução de rede, porque não tem declividade, aí a sujeira para, o pessoal vai para casa cheio de areia, toma essa areia e vai para a rede de esgoto. Que desafios, hein? Assim, é muita coisa que a gente tem que trabalhar, inclusive fazer com que o que a gente tem que fazer tem que ser feito, né? Fazer com que o que precisa ser feito seja feito da forma adequada. Imagina que, em alguns municípios, a gente começou a instalar rede de esgoto, a gente já está fazendo a implantação de rede de esgoto, a produtividade eram seis metros por dia. Assim, é uma barra de esgoto de seis metros de PVC por dia. Assim, é difícil, né? Numa cidade onde não tem a influência do lençol freático, onde você não tem que fazer rebaixamento, onde você não tem todas essas demandas, você consegue fazer quarenta, cinquenta metros de instalação de rede de esgoto por dia. Então, tudo isso aqui é experiência que você vai ganhando, são coisas que você vai trabalhando e a equipe vai se capacitando para vencer esses desafios. E esses municípios pequenos que não têm rede de esgoto, você já deu um spoiler aqui para a gente, a maioria deles ou lança na rede pluvial ou lança em fossa séptica. Mas se a gente pudesse falar assim, tem fossas mesmo ou é só para enganar a ver? Como é que funciona isso aí? Cara, tem fossa, o pessoal tem, mas são aquelas fossas negras, né? Aquelas fossas mais arcaicas e tal, não são fossas muito bem organizadas, né? Mas tem, tem muita gente que, muitos locais que você vê o esgoto correndo na rua a ser aberto. Hoje em dia a gente não pode mais admitir que a criança vai lá com o celular jogando bola e pisando no esgoto, entendeu? Ela tira uma foto, uma selfie dela na rua da casa dela jogando bola e pisando no esgoto. Não dá mais para admitir isso. Então, tem todo tipo de situação. Tem as áreas com fossa, tem as áreas onde o pessoal está colocando na galeria de água pluvial quando existe, tem a questão de correr a céu aberto, tem a questão dos valetões. É muito comum ter aqueles valetões, eu não sei se todo mundo sabe. Os valetões são entre a rua e a calçada. O pessoal faz algumas valetas, todo mundo joga o esgoto ali, essa valeta vai direcionando para algum corpo d'água ou para algum outro lugar aí. Isso às vezes acontece, é comum de ter por aqui. Mas é uma realidade que a gente tem que mudar. O saneamento, a missão do saneamento é essa, né? A gente tem que mudar a qualidade de vida das pessoas. Isso é muito gratificante, né? Muito, cara. Poder contribuir com a saúde e fazer uma cidade se desenvolver em dois sentidos. Tanto na saúde quanto na economia é sensacional, não tem preço, né? É maravilhoso, assim. A parte boa de trabalhar com isso, eu sou apaixonado por saneamento, né? Trabalho com isso já na minha vida toda desde 1998. Comecei como estagiário, né? Em 1998, lá em Limeira, na minha cidade natal. E aí, cara, é muito gratificante você saber que o seu trabalho está trazendo melhoria para as pessoas de saúde, de emprego, de nível de escolaridade. As pessoas conseguem, as crianças faltam menos à escola, vão ficar mais inteligentes para voltar para um Brasil melhor. A gente vai ter condições de as mães terem que faltar menos ao trabalho para cuidar dos filhos ou porque também estão doentes. Os pais, a mesma coisa. Aí você vai incentivar a economia. Aí você vai fazer com que não se tenha tanto absenteísmo no trabalho, que as pessoas, inclusive, tenham uma expectativa de vida maior. Você vai conseguir fazer com que o turismo, por exemplo, aqui, que é uma região turística, se desenvolva. é o seu trabalho mudando a vida das pessoas. Então, assim, para quem já gosta do saneamento, saber que tem esse impacto todo é ainda mais maravilhoso. Sensacional. A gente acorda cedo, feliz, por estar fazendo esse trabalho. Às vezes, um pouco chateado porque tem muito problema. Sim, as dores de cabeça são constantes. Enfim, a gente está aí e a parte boa é que o nosso trabalho faz realmente a vida das pessoas mudar. Bom, eu costumo brincar que a gente tem plantão todos os dias. Pois é, nem estudei para ser médico, cara. Mas... Só o salário que, às vezes, não é igual, né? Brincadeira, Paty. Mas não tem hora para um vazamento aparecer, não tem hora para o esgoto transbordar e tem que estar antenado em 24 horas. Muitas vezes as pessoas não sabem dessa ralação que existe por trás, né? Tanto é que a gente costuma brincar que para trabalhar no saneamento tem que ter a faca no dente, o sangue no olho, porque tem que ter essa paixão porque não é simples, né? Não tem hora para entrar e hora para sair. É isso. É isso, cara. Quem, por vezes, sofre é a família, né? É isso. A gente fica ausente, a gente trabalha muito. Quem está envolvido na dinâmica do saneamento, quem acostuma e quem vive isso, às vezes, as pessoas... Você foi picado pelo bichinho do saneamento. Cara, que veneno forte desse negócio que deixa você realmente viciado na adrenalina. É muita coisa. Você tem... É o tempo todo. Eu brinco. Eu não estudei para ser médico, nem recebo salário de médico, mas não... É uma brincadeira, né? Mas é uma situação disso. Meu celular não pode desligar. Todo momento tem uma emergência, todo momento tem uma demanda. Você tem que... As pessoas sentem falta da água, sentem os problemas que a falta de saneamento trazem e, às vezes, a solução tem que ser imediata. Então, você tem que cair para dentro e ir para a frente de trabalho e acompanhar, né? O tempo vai passando, você vai... Às vezes, a gente se desprende um pouco disso, né? Eu sinto muita falta do tempo que eu ia mesmo para frente, ficava lá, acompanhava, ficava até o serviço estar pronto. A gente já... Você passa por isso, você fala... Meu, esse tipo de situação aqui dá muita energia, dá muito gás. Quando você resolve um problema, você fala... Parece que a vontade de resolver mais é maior ainda. Então, assim... É estimulante, né? É estimulante. É muito bom. Trabalho com saneamento é legal. Quem está estudando, né? Quem está aí... Fica aí a dica. Fica aí a dica. Eu vou falar até a minha experiência. Eu comecei como estagiário em Limeira, em 98. Limeira é a primeira concessão privada de saneamento do país. Eu entrei lá estagiário, eu fazia civil na Unicamp e arrumei um estágio. Aí, eu olhei e falei, rapaz, saneamento... A primeira cidade do Brasil. O Brasil tem mais de 5 mil municípios. Esse negócio vai ser bom ainda, né? Aí, eu comecei a trabalhar, me apaixonei, fiz o estágio e decidi mudar de curso. Saí da civil na Unicamp. Entrei no CESET, que é em Limeira mesmo, que é um curso de tecnologia, né? Sou tecnólogo em saneamento. Fiz o curso tecnólogo em saneamento. Fiz o vestibular de novo. Entrei no curso tecnólogo. Me formei. E, cara, hoje, vamos lá, 25 anos depois, 95 para... Você arrepende ou não? Nem um segundo me arrependo. A melhor coisa que eu fiz na vida foi ir trabalhar com saneamento. Mas 25 anos, de 98 para 2023, a gente hoje tem um novo marco legal de saneamento. A gente tem diversas empresas trabalhando, muitos municípios sendo atendidos pela iniciativa privada, mas ainda existem muitos novos projetos que vão sair. O saneamento ainda vai ser, já está sendo, né? Tantos bilhões de reais que está movimentando, mas ele vai ser, nos próximos anos, uma fonte de emprego e de oportunidade gigantesca. Então, quem estiver aí estudando, quem tiver interesse e tiver possibilidade, entendam a área de saneamento. Entrem na área porque é uma área que vai crescer muito e vai trazer muito benefício para o país. É isso. Podemos falar que tem muita coisa para ser feito. É isso. Wilson Bom, obrigado. Eu que agradeço. Obrigado. Pela sua disponibilidade, por estar trazendo um pouquinho da sua experiência aqui e esse puta desafio que tem pela frente, sensacional. E passar a palavra para você para o encerramento e muito obrigado pela sua disponibilidade. Cara, eu que agradeço a oportunidade de falar, contar um pouquinho de como são os desafios aqui no nosso projeto, de falar sobre saneamento, que é uma coisa que eu sou apaixonado realmente e parabéns pela iniciativa de fazer esse quadro, fazer esse evento aí do Café com Saneamento, que a gente precisa disso. A gente precisa divulgar as informações, a gente precisa falar sobre saneamento, levar isso para que todo mundo entenda um pouco do que se trata. Não é só brincar que você é um engenheiro de merda, não é só isso. A gente tem que saber a vida como é e o que isso traz de benefício para a população. Então, muito obrigado mesmo e parabéns pela iniciativa. A gente agradece. Você que está assistindo e quiser fazer algum comentário, alguma pergunta para o Wilson Bom, lógico, com o tempo que ele vai ter disponível depois, a gente pode estar encaminhando e ele está respondendo e esclarecendo. Isso aí, vamos para o próximo. Obrigado, Bom. Obrigado a vocês. Valeu. Tchau.